Olá meus amigos, que beleza, forte abraço a todos vocês, muito obrigado, desde lá eu peço aquele like maravilhoso para fortalecer cada vez mais o nosso canal Wendel, meus amigos, as pautas estão na tela e o primeiro assunto nosso é Renato Paiva, o esquema tático, ele falou sobre isso, o esquadrão está próximo da estreia, será no sábado 18h30 contra a equipe do Bragantino, o pai vai estar narrando. O nosso querido Renato Paiva falou um pouco do sistema que de fato colocou o Bahia em uma situação muito diferente, aquele Bahia do 4-3-3, muito espaçado, com pouco desempenho, agora é diferente com a mudança tática. O 3-4-3 que o Renato Paiva afirma melhorou o esquadrão de aço e ele falou o seguinte, abrindo aspas para o Renato Paiva, eu acho que eles já entenderam, mas ainda não o suficiente. Mudamos o esquema há menos de um mês e com poucos treinos, porque tivemos muitas competições. Eles aos poucos vão perceber o que queremos, ofensivamente falta perceber algumas dinâmicas e posicionamentos, defensivamente falta um pouco mais, acredito que na questão, quando ele fala da defesa, este falta um pouco mais do que o ataque, é justamente as bolas paradas, aéreas, aquelas jogadas alçadas na área, está muito preocupante. Até porque, eu já falei algumas vezes sobre isso, quando você falha demais nas bolas aéreas, defensivas, você dá margem a um time que não está jogando bem e surpreender você com uma bola. E se fechar, se jogar no campo, travar o jogo e vencer a partida, com uma bola somente, é o suficiente. O futebol tem esta característica. Times inferiores a você, ou que estão dentro dos 90 minutos, não jogando bem, podem decidir um jogo com o Bahia, numa bola aérea. Um jogo, por exemplo, que está 1x0, esquadrão de aço, aquele jogo difícil na Arena Fontenove, um jogo contra a equipe que está ali também, junto com o Bahia, buscando alguma coisa. De repente, um escanteio, numa pressão de final de jogo, de repente uma falta boba, e aí bola alçada na área, um empate de 1x1, sem o Bahia ter tempo para reação. Isso é muito perigoso. Então, eu venho falando sobre isso. Eu vejo o Bahia em evolução, estou vendo o Bahia com novo esquema tático, com otimismo. Estou gostando do Bahia, principalmente nessas situações de laterais, o meio de campo está ficando mais encorpado. O Everaldo voltou a fazer gols, está jogando bem. Pouco se fala sobre o Everaldo. Não sei se a galera não quer admitir que o Everaldo evoluiu no futebol, aí no Bahia. O Biel jogando demais. No entanto, essa bola aérea é uma situação que, na minha visão, humilde visão, é urgente a correção. Vamos mais de Renato Paiva, vamos mais de Paivinha, vamos mais de Paivinha. Está aqui na tela. Os jogadores gostam muito de jogar para frente. Nós não somos tanto um 3-5-2, somos mais um 3-4-3. Gosto de dizer assim, porque jogamos com um 9 fixo ali. Então, o 9 fixo, Biel, e aí o 3 pode ser o Chaves, pode ser o Jacaré, pode ser o próprio Cauli. Eu acredito que, inclusive, com o Bahia, com a posse de bola, ele fica ainda mais, mais ofensivo e com mais jogadores dentro do campo de defesa do adversário. O que eu percebi nesse último jogo do Bahia é uma variação tática. O Bahia jogou até no 5-4-1. O esquadrão fez até um 5-3-2. Então, o Bahia tem variações táticas durante o jogo. Foi mostrado isso no último jogo do Bahia na Copa do Brasil contra o Volta Redonda. O nosso querido Alisson está de parabéns, que analisou o jogo. O Alisson percebeu isso e expôs claramente o que ele estava vendo da mudança tática do Bahia dentro do jogo, dentro dos 90 minutos. Me chamou a atenção também e eu gostei. Então, embora o ponto referencial do esquema tático do Paiva é o 3-4-3, que ele vem falando, o Paiva vem fazendo, sim, modificações, vem utilizando algumas mudanças táticas durante a própria partida, a depender da situação, com bola ou sem bola, se está muito pressionado ou se não está. O Paiva vem, aos poucos, dando uma variação tática do Bahia dentro dos 90 minutos, mas o 3-4-3 é o que o Paiva fala e a gente vai, claro, acompanhar esse esquema tático do Bahia, agora no Campeonato Brasileiro, beleza? Bahia joga contra a equipe do Bragantino, meu amigão, e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse jogo do Bragantino. Está aí na tela, o zagueiro volta ao Bahia e, novamente, é emprestado pelo clube. É, meu amigão, é o Gustavo Henrique, o Bahia faz correto, né? O Bahia já tem o seu elenco com zagueiros, o Gustavo Henrique ainda precisa evoluir, não foi bem no Bahia, ele jogou no Botafogo Paulista, né, de São Paulo, e agora está sendo emprestado novamente, vai prestar os seus serviços à equipe do Sampaio Correia e que ele tenha um bom trabalho lá. Ele tem 23 anos de idade, passou quase um ano cedido ao Botafogo do Ribeirão Preto, de São Paulo, onde disputou 31 jogos, sendo 22 dele como titular. Em sua passagem pelo time do interior paulista, atuou por Série C, Copa Paulista, Paulistão e Copa do Brasil. Agora vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa da Bolívia querida Sampaio Correia. É, meu amigão, jogadoria arrebentando o like todo mundo aí. Agora é Série A, vai iniciar a preparação para o jogo de estreia contra a equipe do Bragantino. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, senta o dedo no like, na moral, porque o Esquadrão de Aço, nesta quinta-feira, o elenco do Bahia, iniciou sua apresentação, sua preparação para o jogo de estreia no Brasileirão. A programação do dia começou com o vídeo no auditório, o Paiva gosta, né, de fazer a apresentação de vídeos, seguido por um treino na academia. No gramado, o treinador Renato Paiva comandou um treino tático, visando melhorar os passes e a própria jogada no ataque com dois times formados. Por fim, um treino técnico foi realizado em campo reduzido, com foco na marcação, pressão e posse de bola. Enquanto o zagueiro Marcos Victor continuou seu tratamento na fisioterapia, o Meia Cauli treinou normalmente e deve ser titular no sábado. Meu amigo, a volta do Cauli vai melhorar demais o Bahia, o Bahia sentiu muito no jogo contra o Volta Redonda. Ficou claro que o Bahia sentiu a falta do Cauli, não sei a opinião de vocês, vocês podem colocar nos comentários, né. Eu acredito que a galera também tem esse mesmo pensamento. O Cauli fez muita falta no Bahia, seja na criação, na retomada da posse de bola, na marcação. É um jogador basicamente completo, na finalização, na opção de passe, na opção de ataque. Então, o Cauli fez muita falta e a equipe sentiu isso. Agora, falando sobre a questão do Bragantino, o Bahia pega logo no seu primeiro jogo um time que tem os mesmos objetivos do Bahia. Até então, como não começamos o Campeonato Brasileiro e ele em curso, nós teremos uma dimensão melhor do que o Bahia fará na competição, eu acredito que o Bahia entra com o objetivo. Ficar entre os 10 do Campeonato Brasileiro e estar em um torneio internacional, uma sul-americana. Depois do jogo do Bragantino e os outros jogos sequentes, nós vamos ter uma ideia se o Bahia avança além dos 10 ou se não, ou se vai para uma Libertadores ou uma sul-americana. Nós vamos sim estar acompanhando. Iniciando agora é o mesmo objetivo do Bragantino. Eu acho que o momento do Bahia é melhor. O Bragantino, é claro, jogando dentro de casa é perigoso. Sabe que jogar contra o Bahia é um jogo, aspas, de 6 pontos, mesmo que a competição ainda não tenha iniciado. Porque eles têm, até o momento, os mesmos objetivos. Wendel, quem é o favorito para esse jogo? Não há prognóstico. O fato do Bragantino jogar em casa equilibra um pouco mais as ações. E o Bahia ainda não teve a experiência de jogar bem contra uma equipe de Série A. Vamos aguardar. Por mais que o Bahia tenha evoluído nesse novo esquema tático, é campeão baiano, nós temos que, de fato, esperar o jogo, analisar, para ver o que o Bahia pode oferecer. Eu vi o jogo do Volta Redonda como um jogo assim. Depois de um título, comemoração de um título, não dá para jogar bem todos os jogos de fato. Você comemora no domingo, comemora no sábado, no caso do Bahia, já tem jogo na terça-feira, 16h30. Então, isso também atrapalha um pouco o desempenho e desenvolvimento dos nossos jogadores e também da equipe, do conjunto. Mas é futebol brasileiro, não tem jeito. Está ruim para todo mundo. Está ruim para todo mundo. O Flamengo tomou uma sapecada no Campeonato Carioca, já está jogando. O Fluminense foi campeão carioca em cima do Flamengo, já está jogando. O Palmeiras, campeão paulista, já está jogando. Com o Bahia, não é diferente. Então, vamos torcer para o Esquadrão de Aço nesse jogo contra o Bragantino. E depois, se o Bahia vence, tenho certeza que o jogo na Arena Fontenova, segunda-feira, contra o Botafogo, nós teremos máxima lotação da nossa torcida no estádio da Arena Fontenova. Beleza? Meu amigão, está aí, meu querido Neto, o SBTV, ele colocou aí, reforço de peso. Alô, Netão, um forte abraço para Neto, do SBTV. Ele colocou aí, está aí, a tela aí. Reforço de peso, está aí, o Miqueias e o Jonathan. O Jonathan foi lateral direito no Bahia, não foi muito bem, não. Lateral esquerdo, se não me engano, nem me recordo em que posição ele estava. E o Miqueias é o volante do Esquadrão de Aço, que vai estar representando as cores do Criciúma. Meu amigão, meu amigão, cadê o like? Está aí na tela, esse rosto aí, conhecido, Danilo Fernandes. A informação é do FBI Bahia City, na sua conta do Twitter. Twitter, Twitter, deixa eu abrir aqui, teve uma falha técnica aqui, mas nada que a gente não possa corrigir. Opa, de novo, de novo, de novo, de novo, rapaz. O que é isso, Ender? O que é isso, doutor Ender? O que é isso, doutor Ender? Está aí, o Danilo Fernandes treinou normalmente com o elenco hoje, sob o comando de Rui Tavares. O arqueiro se recuperava de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. E já soma sete meses longe dos gramados. Aí, o nosso querido FBI Bahia City pergunta, acham que vai ser relacionado como terceiro goleiro? Meu amigão, para mim, ele é melhor do que o Klaus. Para mim, o Klaus é o terceiro goleiro do Bahia. O Danilo Fernandes chega com a segunda opção. Mas aí, a decisão é do Paivinha, como eu gosto de falar, do Renatinho Paiva. É, meu amigão, é ele que vai decidir. Mas eu, na minha opinião, a galera pode colocar nos comentários aí o que acha. Eu acredito que o Danilo Fernandes é a segunda opção do Bahia. Mas se for a terceira opção, aí é uma escolha do Renato Paiva, beleza? Meu amigo de fé, meu irmão camarada, gostou do conteúdo? É, o nosso bordão. Gostou do conteúdo? Faz o seguinte, copia o nosso link e cola nas suas redes sociais. WhatsApp, Telegram, Jogadura e Arrebenta. Se inscreve no nosso canal também e ativa aquele like maravilhoso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Teremos mais conteúdos durante o dia aí, tá bom? Valeu!